Agora a Maria vai olhar Claro! Tem gosto do que? Do Lua Viu? O sol Não dá para ver as pessoas que estão olhando pelo carro Pior que dá Papai, papai A gente está em quente a licita Pode ir pra ela, papai Vem na neve Vem na neve Você está nevando Levanta, não está Está clarinho, não é? Está para ver? Mamãe Eu estou na neve